A Polícia Militar em Novo Cruzeiro pode ter evitado um feminicídio ao apreender uma arma de fogo que poderia ser usada no crime. Por meio de uma denúncia, a Polícia Militar foi informada que um cidadão já teria ameaçado a companheira. É, o Fantônio tá de volta pra contar. Que confusão é essa aí, Fantônio? É, Nicometes. E a Polícia Militar agiu rapidamente através de informações que foram passadas de que um cidadão que tinha arma de fogo em casa teria ameaçado a companheira, que ele fazia uso, de certa forma, de bebida alcoólica e ficava, quando fazia uso de bebida alcoólica, ficava muito agressivo e agredia a esposa dele. Diante dessa informação, a Polícia foi até o local. Nós temos as imagens aí dos militares que foram até o local. E apreenderam muito mais do que, na verdade, estavam esperando, Nicometes. Porque trouxeram um revólver, uma carabina, munição e também um apito. Todo esse material, inclusive esse apito, utilizado para a caça predatória. Então, diante dessa situação, o cidadão foi conduzido à delegacia para dar as devidas explicações. Aí, Nicometes, vem aquela questão. O que que, quando faz uso de bebida alcoólica, o cidadão fica mais senhor de si no pleno exercício das próprias razões? E aí, acha no direito de, com uma arma de fogo, ameaçar a esposa e colocar em risco a vida dela. Então, a polícia agiu rapidamente. Importante a denúncia, as informações da comunidade, Nicometes. Hoje em dia, a polícia tem prezado muito por isso. Ser aquela polícia de maior proximidade com a sociedade para buscar as informações necessárias para a prevenção de crimes. Principalmente no que tange à violência doméstica. Vamos esperar, Nicometes, que, após a passagem pela polícia, esse cidadão poderá ser encaminhado a um programa recentemente instalado em Novo Cruzeiro, aliás, no ano passado, de prevenção à violência doméstica, onde esse cidadão será avaliado, poderá fazer uma opção de mudança de comportamento e, principalmente, não ameaçar a companheira com arma de fogo, Nicometes. A bebida alcoólica, a droga, ela traz superpoderes, né, Fantânia? Superpoderes, superpoderes da coragem e superpoderes da chatice também. Pensa num trem chato, é um sujeito embriagado, né? Mas é chato. É, misericórdia. Obrigado, Fantânia.